Salomão tá articulando pra descarilhar o trem Madureira vai virar complexo de Jerusalém Na Congonha e Cajueiro, vamo cumprir a missão De cuidar do morador e acabar com os alemãs Vamo formar o cinturão e que forte em armamento Palmeando faz quem quer, palmeando juramento Pode vir verme da penha, pode vir Pode, pode vir verme da penha, que a gente te espera Mas tu sabe que a serrinha só tem braço bom de guerra Agimos na inteligência, pois ninguém foge da luta Resultado foi um pau e o Tevez com a cara murcha Tentaram botar a cara, viram que o bagulho é sério Ficaram desesperados pela Edgar Romero Espeçaram o Salomão e o João Pancava inteira Eles tem que respeitar o dono de Madureira Tesoura tá no esquema, o asso e bonitão Tem o Zé que fala mansa e já é outra pesadão E agora a próxima meta é puxar bala de peste A bandeira vai subir, o Black anda puxa Salomão passou com bloco com mar de cem maçarico E a Congonha é o nosso objetivo G3 ao Costa Intra Sanche, Madureira e Estravesse Tropa do Mano que matou o Cusão do Tevez Salomão passou com bloco com mar de cem maçarico O Pajueiro é o nosso objetivo O G3 ao Costa Intra Sanche, Madureira e Estravesse Tropa do Mano que matou o Cusão do Tevez Salomão tá articulando pra descarrilhar o trem Madureira vai virar complexo de Jerusalém Na Congonha e Cajueiro Vamo cumprir a missão De cuidar do morador E acabar com os alemão Vamo formar o cinturão Rico e forte em armamento Palmeando faculdade, palmeando juramento Pode vir ver me da penha E a gente te espera Mas tu sabe que a serrinha Só tem braço onde queira Agimos na inteligência Pois ninguém foge da luta Resultado foi um pau E o Tevez com a cara murcha Tentaram botar a cara Viram que o bagulho é sério Ficaram desesperados Pela Edgar Romero Espeçaram o Salomão E tampouco a caioqueira Eles tem que respeitar O dono de Madureira Tesoura tá no esquema O asco e bonitão Tem o Zé que fala mansa E Jael tá pesadão E agora a próxima meta É puxar bala de pé A bandeira vai subir Salomão Salomão passou com bloco Com mar de cem maçarico E a Congonha É o nosso objetivo G3 ao coste traçante Madureira extravesse Tropa do mano Que matou o Cusão do Teve Salomão passou com bloco Com mar de cem maçarico O Cajueiro É o nosso objetivo G3 ao coste traçante Madureira extravesse Tropa do mano Que matou o Cusão do Teve Vai morrer Vai morrer em geral Um fonte Um fonte Um fonte é pesadão Vai morrer Vai morrer Vai morrer em geral Um fonte Um fonte Um fonte é pesadão Vai morrer Um fonte é pesadão Um fonte é pesadão